Com o pelo da juba do Simba, nossos amigos já tinham que precisavam do Animal Kingdom. E enquanto davam a volta no safari, Tazan, que estava completamente desconfortável na floresta, lembrou que eles poderiam ir até o Epcot, pegando carona nos balões da nova atração de Up. Amém. 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 Pelo clima filosófico que estavam, o Mickey logo constatou que haviam chegado mesmo ao Epcot. Mais especificamente, estavam dentro da famosa...